Em pesquisa realizada com 300 pessoas infectadas pelo vírus de chikungunya numa pequena cidade interior de Minas, no que diz respeito à ocorrência de três dos seus principais sintomas, os seguintes seus resultados foram apurados. Com base nestes dados, e sabendo que todos os entrevistados apresentaram pelo menos um desses sintomas, pode-se afirmar que o número total de pessoas que apresentaram somente dois sintomas, somente dois sintomas, foi? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha pra cá, família. Primeira coisa, cabeça de gelo, né? Cabeça de gelo é ficar tranquilaço. Você, primeiro, é uma questão de conjuntos. Cara, essa banca adora isso. Adora. Então, vem comigo. Você precisa achar a interseção dos três, por quê? Você, provavelmente, já aprendeu por aí a montar o diagrama. Nada contra, porque eu também ensino, tá? Você tem febre, dor de cabeça, né? Dor articulada e dor de cabeça. O que ele pediu? Quem faz somente dois idiomas. Somente dois é esse pedacinho aqui, essa galera que ele quer. Essa galerinha. Então, você vai ter que pegar febre e dor articulada e diminuir daqui. Febre, dor de cabeça, diminuir daqui. Dor de cabeça articular e dor de cabeça, diminuir e no final somar. Mas, pra isso, você precisa encontrar a interseção dos três, correto? Como é que você faz pra encontrar a interseção dos três? Pode montar uma conta enorme ou vem com o método MPP. Sempre. Vou botar aqui em cima, né? Já tá aí, ó. Método de 50. Conjuntão. Eu já fui te mostrando conjuntos. Técnica R. Me mostra que eu preciso. Técnica R. Mostra isso que eu te ensinei agora. Me mostra que eu preciso. Encontrar. E três, né? Encontrar. E três. Antes de tudo. Interseção dos três. Família, sempre que você tiver uma questão assim. Pra você encontrar a interseção dos três. Você vai fazer. Opa. Interseção dos três. Aí você vai fazer. Soma de todos. Tá? Menos soma de dois. Tá? Vai ser isso aqui. Soma de todos menos soma de dois. E vai diminuir do total. Beleza? O que é soma de todos? Ó. É quem teve febre. Dor articular. Dor de cabeça. Isso é soma de todos, tá? Então, eu vou botar aqui. Soma de todos. Beleza? Soma de todos. É você somar esses valores. Você vai somar 126, 126, 160 e 145. Isso daí vai dar 431. Quem é soma de dois? É você somar esses caras aqui. Vamos lá? Soma de dois. Soma de dois. Você somar esses caras. 75 com 34 com 50. 159. Correto? Vamos lá. Beleza? Vai ser, na real, o contrário aqui. Eu só troquei aqui. Vai dar negativo, mas a formulazinha é E3 vai ser o total, quando tiver x direitinho assim, E3 vai ser o total menos soma de todos, porque senão vai dar menor, né? Vai dar negativo. Não tem problema. Se der negativo daquele jeito, menos soma de dois. Tá bom? Se der negativo, é só tu considerar positivo. Tá bom? Bota em módulo. Isso, para não ter caô. Beleza? Agora, como é que eu vou fazer para achar a interseção dos três? Interseção dos três, eu vou fazer assim, ó. Se eu li, a interseção dos três. Opa! Interseção dos três. Vai ser o total, que são 300, menos a soma de todos, 431, menos a soma de dois, que é 159. Beleza? Agora vai dar certinho, ó. E 3 vai ser 300, é porque se não ia dar negativo, aí você ia ficar noiado, noiado aí. 431 menos 159. 272. 300 menos 272, galera, isso daí vai dar 328, né? 28. Então, a interseção dos três é 28. aí você, ah, não tem essa resposta, Renato. Não tem problema. Deixa eu liberar uma aqui para você, ó. Então, 28. Agora, o que você vai fazer? Você sabe que aqui o Y, né? Que a interseção dos três deu 28. A gente acabou de achar. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui, família? Vou montar o diagrama para você entender melhor. Aqui é febre, dor articular, dor nas costas, né? Dor de cabeça. Aqui é 28, beleza? Você precisa achar esse pedaço aqui, ó. Quero achar esses pedacinhos aqui, que eu vou botar aqui de azul. Esse primeiro pedacinho aqui é febre, dor articular. Vai ser 75 menos 28. Quanto é que dá? Não tem jeito. Demore. Olha que eu facilitei a tua vida. 75 menos 28. 47. Beleza? É febre, dor de cabeça. 34. 34 menos 28. É esse pedaço aqui. Quanto dá? 34 menos 28. 6. E dor de cabeça menos dor articular. 50 menos 28. Quanto dá? 50 menos 28. 22. Agora, a resposta vai ser 47 mais 6 mais 22. Essa é a resposta. 47 mais 6 mais 22. 75. Então, está aí a resposta. 75 é a minha resposta. Daí, galera, qual o gabarito? Letra E de eu vou passar com o método MPP. Eu vou gabaritar com o método MPP. Zero trauma, né? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1, você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2, você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3, três simulados da UFRJ com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. 12, é isso mesmo, 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado, agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família, tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.